é só um para mais um vídeo é esse vídeo aqui é especial para a dona gessina lá em bacabau no maranhão ela tá perguntando aí na página como é que planta abacaxi em base através da coroa a gente tem um método de plantar com filhote lá no sítio mas eu só quero fazer aí vamos dar uma ensinada e também voltar a mandar uma plantada aqui com os vasos aí que tá nos vasos aqui que tá sem nada aqui dá uma plantada preenchida neles pessoal comprar um abacaxi na feira né abacaxi de boa qualidade eu comprei uns abacaxis aí mas isso aqui não tá muito legal não mas é só para fazer o vídeo eu cortei ele o processo é simples cortou o abacaxi né você vai pegar a coroa dele vai cortar essa parte aqui ó tudo isso com a faca tá deixar ele assim ó dessa forma aqui só dessa forma aqui ele tá ele tá com essa parte aqui você vai deixar ele aqui cortar e vai desbastar isso aqui ó tirar algumas algumas suas partes aqui dentro aqui né deixar ele assim ó porque porque a raiz vai se propagar justamente por aqui ó onde você arrancou isso aqui é fácil de virar só que você puxou aqui ó e vai para não se cortar isso aqui corta aqui uma briga você vai puxar certo vai tá puxando aí puxar mais ou menos o que? eu vou fazer umas umas 10 hastezinho dessa aqui essa espadazinha dessa coroa aqui tirando umas 10 certo e depois se retirar tudo você vai colocar um copinho com água aqui ó dessa forma aqui você vai pôr no copo com água aqui ó provavelmente de 10 a 15 dias vai tá nascendo aí vou ser breve para o vídeo não ficar tá vendo aqui que as raízes já estão se propagando aqui eu já tinha feito isso antes certo vou mostrar aqui para você não tem segredo que qualquer pessoa faz em casa aqui ó mas aqui ó nem se propagou aqui sei que tá com 17 e 18 dias que eu cantei que nos 8 dias que você deve fazer aqui pegar o seu vaso aí tá colocar o vaso e vai cober com areia certo vou pegar aqui para não ficar torto pronto agora tá com a lagartinha ali a terra tá bem adubada essa terra preta aqui eu tenho misturado esterco de carneiro curtido também curtido certo para a planta nascer mais saudável por mais que a proporção que você vai regando a terra vai baixando você vai completando até chegar na altura ideal ok você vai regar aqui lembrando que o abacaxi gosta muito de sol deixar no sol tá e deixar a terra sempre úmida não deixar ela encharcada o abacaxi gosta de muita água não terra tem que estar sempre úmida aí pessoal é isso aí fácil muito fácil de plantar em breve é que vai nascer os filhotes aqui na lateral você pode estar tirando e transplantando para um outro vaso para o seu quintal seu jardim ok e o abacaxi vai se propagar daqui de cima vai nascer aqui um pendão aqui vai tá sendo uma abacaxi os abacaxis aí tá bom só isso aí qualquer dúvida temos aí no canal de um tempo em 15 dias sem fazer vídeos um pouco doente na na garganta mas vamos dar uma continuidade aí nossos vídeos é isso aí um forte abraço deixa aí o seu like abraço ao pessoal aí do maranhão de bacabal um beijo fica com deus e até o próximo vídeo E aí